Pascual Zanetti Todarelli, mais conhecido como Belmonte, nasceu em Barra Bonita, São Paulo, no dia 2 de novembro de 1937. Belmonte, também carinhosamente chamado de Lico, formou uma dupla com Belmiro e também com Miltinho Rodrigues. Domingo Sabino, mais conhecido como Amaraí, com apenas 16 anos de idade, já cantava em dupla com Amoroso. A dupla foi desfeita e Amaraí se mudou para São Paulo, onde passou a se apresentar sozinho. Cantando na noite, Amaraí também chegou a formar dupla com Tibagi, algum tempo depois. Com apenas 16 anos de idade, Belmonte foi para São Paulo atrás do sonho de cantar, e foi com 18 anos que conheceu Belmiro e formou com ele a dupla Belmiro e Belmonte. A dupla gravou o LP Aquela Mulher, pela gravadora Sabiá. Esse foi o primeiro disco na carreira artística de Belmonte. O sucesso só chegou em 1964, quando Belmonte, com 26 anos de idade, conheceu Amaraí no Café dos Artistas, que se formou dupla Belmonte e Amaraí, e se apresentavam em casas noturnas e bares. No ano seguinte, Nenete, o diretor artístico da gravadora RCA, propôs à dupla um contrato de gravação, e em 1966 Belmonte e Amaraí lançaram o primeiro LP, no qual o sucesso da faixa título Saudade de Minha Terra alavancou a dupla. E foram mais de 1.650.000 cópias vendidas. No pouco tempo que durou, a dupla Belmonte e Amaraí deixou sua história na música Caipira Raiz, o grande sucesso Saudade de Minha Terra, se tornou um clássico da música Caipira Raiz, gravado também por vários outros cantores. Belmonte e Amaraí possuíam as vozes mais afinadas da época, porém apesar do entrosamento vocal, eles tinham muitos desentendimentos e separações esporádicas da dupla. E foi em uma dessas brigas que Belmonte chegou a gravar um LP com Miltinho Rodrigues, o LP Sucessos de Belmonte e Miltinho, que chegou a se apresentar também com Amaraí. Belmonte também chegou a participar no início da década de 70, do LP Joias da Música Brasileira, e nesse disco, ele cantou seis clássicos da música Caipira Raiz e Folclórica acompanhado de coral e orquestra, dentre elas, Chua, Chua, Rio de Lágrimas, Fih Negrinho do Pastoreio. Belmonte e Amaraí gravaram mais cinco LP, tendo sido porque fui te conhecer o último disco de carreira, lançado poucos dias depois do acidente em que Belmonte morreu. Neste último LP, saíram apenas 11 músicas, mas a grande maioria dos LP tinham 12 músicas, seis de cada lado. Acreditasse-se que a música que faltou pelo falecimento repentino do Belmonte antes da conclusão da gravação do disco. Belmonte e Amaraí se tornaram um marco dentro da música sertaneja, considerado por muitos como os precursores do sertanejo moderno. Nesse período a música Caipira Raiz também sofreu influência de diversos ritmos estrangeiros, como se pode notar nas guarânias compostas por José Fortuna, bem como a influência dos mariaxis mexicanos. Belmonte e Amaraí também foram influenciados pela música folclórica mexicana e, além disso, gravaram também versões de músicas de Nat King, Colley e Boleros de Augustin Lara e também músicas românticas que eram sucesso na voz de cantores populares como Roberto Carlos, com O Meu Pequeno Cachoeiro. Há quem diga também que Belmonte e Amaraí foi a primeira dupla a homenagear os caminhoneiros, através da gravação da versão de La Carreta Campesina, Carreta da Fronteira, em 1972 no penúltimo LP, intitulado Gente da Minha Terra. Belmonte também gostava de ouvir música no rádio do carro e viajava à noite, em vez de dormir, para ter ideias para as versões que queria compor. Na curta carreira de Belmonte foram mais de 100 músicas gravadas, tendo sido cerca de 25 composições e versões de sua autoria, até que o trágico acidente de carro tirou sua vida. Inesquecível, a dupla Belmonte e Amaraí continua sendo tocada nos programas sertanejos de diversas emissoras de rádio em todo o Brasil. Seu companheiro Amaraí seguiu cantando e gravando, formando também outras duplas, inclusive com Tibagi, tendo feito também gravações em carreira solo, foram mais de 40 LP. Amaraí possui o registro que garante a ele a propriedade da patente Belmonte e Amaraí, o nome da dupla. Morte. Belmonte morreu no dia 9 de setembro de 1972, aos 34 anos em um acidente de carro, após um show em Itápolis. Amaraí continua cantando em carreira solo e com outros parceiros. O que você achou do vídeo? Curte, comenta e me siga para mais vídeos como esse.